Interessante. Depois do corrido em São Paulo, facilita ter certeza que muitos pastores famosos não se preocupam com as suas ovelhas e tampouco com pessoas que não congregam sob a sua liderança. Muitas se manifestam publicamente. Deixam claro num semistro silêncio. E eles não butam em favor de ninguém. Além disso, permitem que todos os mesmos se mantenham escravos da ignorância, escravos das mentiras. Sempre dão a impressão de que pretendem manter as pessoas envoltas em ilusões. E ilusões de sucesso mediante vida próspera, mediante pagamento fiel de dízimos e ofertas, afirmam aos fiéis que isso apara que alcancem a salvação e que se não pagarem dízimos e ofertas, estarão em pecado, por enquanto estarão roubando de Deus, hipócritas, safados e mentirosos. Esses tais mestres religiosos estão enritecendo às custas da falta de sabedoria, de entendimento e discernimento de um povo sofrido há séculos. Eles, esses tais líderes e mestres, estão na perdição e levam consigo um povo lidruz o desprovido de conhecimento, sem instrução espiritual ao mais profundo inferno da ignorância, pela falta de coragem de seu por, seja por amizade ou por... Respeito nunca os antradião, Deus exatamente não concorda com isso. Por isso minha fléia está estabelecida em Deus, através de Jesus Cristo e o orientado pelo Espírito Santo. Jamais firmarei compromisso com tempos santuosos, igrejas milagreiras e prósperas. Bem assim eram uns tempos no passado, tempos onde existam falsas profetas, materialistas, ministrando forçamente às sagradas escrituras, dentro de seus próprios interesses, em favor de si mesmos. Os tais líderes que engardam sem nenhum escrúpulo, na maior cara de pau, enfiam gala abaixo de seus membros e fiéis, a necessidade de não deixarem de pagar seus anorários, ou seja, os dízimos e ofertas. Deus me livre e desviei dos bons caminhos na Terra, desse tipo de liderança espiritual. Líderes que nunca saem em defesa da humanidade, vivem numa redoma, protegidos de tudo e de todos que nos conhecem suas evelhas. Líderes religiosos que só pregam fidelidade a eles, através do do medo em posições bíblicas que não existem, ou não são mais necessárias por terem sido abolidas por Deus, aliviar seu filho Jesus Cristo. Esses mais líderes, supostamente cristãos, vivem 24 horas enfrentando Nisors. Outros e bons debates nas redes sociais, lutar para vocês a fim de que Deus esteja enquanto ainda existe tempo. Vão lutar por serem tão arrogantes, prepotentes, falsos, interesseiros, materialistas, maldizentes, bruxos, pregadores de pragas, hipócritas. Falam, apontam quando não. Fazer isso é fácil. Fazer algo com alguma coisa lútil, em favor dos humanos, e depois provar o que dê. Fato que estão fazendo pela humanidade aqui é difícil. Nunca ouço, não encontro com frequência em redes sociais, paz de exposições em favor de ninguém. Hipócritas, é assim que é considerado um povo salvo. É isso, que é ser um povo cristão e salvo. Creio que fazendo excepção de pessoas, e se acovardando acumularam tesouros no céu, estando usando tudo aqui, não posso dizer se ganharão pão-se, herdarão o reino do pai, através do filho, somente Deus sabe dessas coisas. Mas, graças a Deus, que nem todos os seres humanos, agem e pensam da mesma maneira enganosa. Tchau. Tchau.